Olá, Cerejinhas e Cerejinhos! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. Antes mesmo do 7h20, eu já ouvia rumores de uma nova série aí da Marlene, talvez uma websérie, algo assim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu gostaria de mandar alguns beijinhos especiais aqui. Sim, e que eles vão para Maria Júlia, pra Karina Gil, pra Rafa, pro Manuel Marques e pra Lorena Machado. Um grande beijo pra vocês, meus amores. Muito obrigada pela parceria aqui, por serem tão meus amigos, estando aqui sempre comigo. Muito obrigada pelo carinho, vocês são demais. Beijão pra cada um de vocês. Eu li em algum lugar que eu não consigo lembrar onde, mas achei que iam sair mais informações sobre isso, que outros lugares iam noticiar e tal, só que não aconteceu. Mas eu tinha lido que a Marlene, né, ela estaria trabalhando já em uma nova série. Aí eu não sei dizer, assim, se ela já tinha escrito, se ela tava escrevendo. Eu acredito que ela já fez o piloto dessa série. Por quê? Porque falava, assim, que ela só tava procurando uma emissora pra comprar a ideia, né? Então eu acredito que ela já tinha um piloto, porque ela precisa apresentar o piloto pra alguma emissora, pra a emissora poder apostar no trabalho dela e colocar no ar. Então ela já estaria com alguma coisa caminhada aí, com a ideia pronta, pra trazer pra gente. E esta série, né, seria dos livros da Sarah. Sim, a Sarah que escreveu, né, todos os livros de PLL. Ela tem vários, nossa, eu não sei nem quantos, né, livros ela já escreveu, né, a autora aí da história, né, das Liars. Então era mais, seria sobre mais um livro dela e aí a Marlene produziria a série. Então a história seria baseada neste livro aqui. E acreditem, não é a história das Liars. Não, 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 não. Eu fui pesquisar, né, a resenha aí deste livro pra saber um pouquinho do que ele fala. E agora eu vou dizer aqui pra vocês. Que é o seguinte. Esse livro conta a história de cinco garotas. Mais uma vez, são cinco. Mas que elas não são amigas. Não. Elas não são amigas, mas elas são da mesma escola, né. E tem um cara lá na escola que ele é o garanhão, o chatão, sabe. E aí elas não gostam dele. Certo dia, elas param pra conversar e elas bolam um crime. Tipo, como matar aquele cara? Vamos pensar no plano perfeito pra não matá-lo. Mas não passava de uma brincadeira, sabe. Foi só um, nossa, já pensou se a gente fosse matar ele? Nossa, o que a gente faria? Como seria? E bolaram o crime perfeito. No dia seguinte, quando elas acordaram, elas receberam a notícia de que o rapaz havia sido morto. E não simplesmente morto, né. Ele não morreu, assim, do dia pra noite. Só, ah, morreu. Não. Ele morreu exatamente da maneira como elas planejaram. O crime que elas, né, escreveram foi colocado em prática. Tudo o que elas pensaram aconteceu exatamente da mesma maneira. Só que não foi nenhuma delas. E aí, este é o mistério da história. Quem matou aquele garoto? E assim, pelo que eu li, né, do pessoal que leu o livro, É uma história onde todo mundo parece suspeito. Tipo, dá pra fazer teorias sobre todo mundo. Porque parece que todo mundo tá envolvido. Pode ser qualquer uma das pessoas ali. E a pessoa que matou tenta incriminar elas o tempo inteiro, né. Então, é alguém ali que quer atrapalhar elas, quer prejudicar elas realmente. Mas quem? Quem ouviu toda aquela conversa delas? Quem sabia de tudo e conseguiu colocar aquele plano em ação? Quem quer fazer mal pra elas, né? E aí, elas precisam se unir, né, pra descobrir isso. E a partir de então, elas começam a se tornar amigas. Pra mim, seria ótimo, né, se a Marlene trabalhasse nessa história. Porque só de ler a resenha, eu já fiquei muito curiosa. Já comecei a imaginar como é que seria e tal. Nossa, eu acho que seria muito incrível, né, se a Marlene fizesse aí uma história, tipo, que é parecida, vamos assim dizer, né. No mesmo estilo. Então, o público para isso, ela sabe que ela tem, né. Porque a gente tá sempre aqui, a gente conhece o trabalho dela, né. Porque a LL é uma série aí que fez sucesso no mundo inteiro. Então, eu acho que muita gente aposta e confia no trabalho dela. Eu espero realmente que ela encontre uma emissora que ela consiga, né, colocar esse trabalho realmente em prática. Eu já esperava que a Marlene fosse continuar o trabalho dela, que ela fosse continuar escrevendo séries desse perfil, assim. Porque, na minha opinião, PLL é uma série muito completa. Nossa, eu amo suspense. Amo. Só que eu não sou muito chegada em coisas sobrenaturais, sabe. Então, eu gosto de suspenses reais. E pra mim, PLL, ele me trouxe muito isso. Foi muito bacana. Então, eu gosto de tomar susto, eu gosto de suspense, eu gosto de romance, eu gosto de dar risada, eu gosto de me identificar com o personagem. Eu amo essa história de amizade e tal, essa coisa super bacana, casais e tal. Então, pra mim foi incrível. E eu queria muito ver outra série nesse mesmo estilo. Só que é bem difícil, né, da gente achar alguma série que seja em suspense e que não seja nada sobrenatural. E eu já tinha lido, em algum lugar, a Marlene falando que ela ama a Rosewood. Ela ama essa cidade, ela acha que essa cidade tem repletos mistérios e que dá pra trabalhar muito com ela. Então, eu acho que ficou meio no ar, assim, que... Ah, já que eu amo essa cidade, posso voltar até ela novamente. Pode ter mais coisa aí. Então, pode ser que essa história desse livro, né, dessa nova série, seja lá em Rosewood. Aquela de que o jogo continua, né, na mesma cidade, só que com novos jogadores. Mas eu também fiquei muito interessada na história da Addison, né. E aí, eu não sei se a gente tá falando a mesma coisa. Tipo, se o final de PLL é aquela coisa da Addison, vem mais alguma coisa por aí. Vem uma websérie, por exemplo, pra mostrar o que aconteceu com a Addison. Porque eu, sinceramente, quero muito saber. Eu acho que seria muito legal se ela inventasse uma nova história, só que, tipo, totalmente diferente, entendeu? Ela não tivesse história de gêmeas, quer que as coisas fossem diferentes. Mas eu acho que também seria difícil pra ela escrever, né, pra ela fazer algo tão diferente. Mas uma websérie, eu acho que seria bem bacana. E aí, fizesse a outra série, né, daquela história do outro livro. E é isso, gente. Pra mim, é aquele final de PLL. Deixou aquele gostinho de, meu Deus, quero mais. E de que talvez possa ir vir algo novo por aí, né. Muita gente falou que, ah, não. Que acha que é só pra mostrar que, ah, o jogo não terminou. Mas eu acho que também pode ser uma pista pra mostrar que, olha, vem mais trabalhos por aí. Até porque o que a Marlene vai fazer da vida agora, gente? A Marlene ama a PLL. Nossa, a Marlene tem uma legião de fãs. Os atores foram, nossa, todos se apaixonaram pela série, né. Também acho bacana ela convidar eles pra participar, né, da websérie ou da nova série. Eu acho que seria muito legal com a participação deles, né, se eles fizessem algum papel. Só que agora já mais maduras, né. Ai, cara, seria muito incrível. Ou pelo menos uma participação especial, já pensou? Ai, cara, que lindo. Agora, me falem aqui nos comentários, né, se vocês sabem mais alguma informação sobre isso. Se mais algum de vocês ouviu falar algo sobre o que vocês acham sobre isso. Vocês querem mais uma websérie ou mais uma série da Marlene? Eu sei que muitos, né, não gostaram do final de PLL. Mas, gente, olha todo o trabalho que ela fez, né. Olha todas essas sete temporadas incríveis, né. Pelo menos pra mim foi sensacional o trabalho dela. Então eu super amo, acredito e confio. E é isso, gente. Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos episódios, sedou, das novas séries. E podem ter certeza que, se tiver, eu estarei aqui dando a notícia pra vocês e a gente continua aqui falando sobre. Mas, enquanto isso, vamos falar de séries novas, né. Por enquanto eu tô encerrando o assunto de PLL, porque eu não me canso de falar da série, gente. Me desculpem, mas me aguentem. Um grande beijo, gente, no coração de cada um de vocês. Não esquece de deixar o gostei, por favor. Dá aí o gostei de vocês. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E não esquece de comentar aí pra mim saber, né, o que vocês estão achando de tudo isso. Um grande beijo. Tchau!